Giga trazendo mais um vídeo para o canal, novamente testando o desempenho de jogos do Ryzen 3 2200G Já deixa seu like, se inscreve no canal Bom, e hoje o jogo que eu lhes trago é o Darksiders 3 Que foi publicado e desenvolvido pela THQ Nautic em 2018 Bom, um jogo relativamente recente, a gente vai testar ele inicialmente em 1080p Mantendo o anti-aliasing no alto, tá? O anti-serrilhado nesse jogo é bem pesado e as texturas também no alto e o restante no médio Então basicamente um médio alto em 1080p E vamos embora para o teste A gente observa inicialmente um consumo de memória alto, em torno dos 10GB CPU em 60% E vamos testar tanto a CPU quanto a GPU em estoque, tá? Então não tem nada de overclocking E começou galera, 37 quadros, 36 quadros, 35 Frame time extremamente estável 1080p Textura e anti-serrilhado no alto É bem satisfatório tá, esse desempenho Eu fiquei assim, surpreso O vulgo tá bem otimizado na minha opinião A THQ Nautic tá de parabéns Que é um vulgo recente, né? Rodando apenas com os gráficos integrados Então assim, show de bola esse desempenho técnico Olha só isso, cara, que show Quer ver que ele fica muito perto dos 35 quadros, tá vendo? Ele faz uns 40 relâmpicos e cai Então quer dizer, ele tá ali Uns 35 mesmo Ele beira uns 30, às vezes beira uns 40 Fica ali 34, 35, 36, né? O que ele faz de média é uns 35 mesmo Bom, a fim de otimizar esse vídeo A gente já vai passar pros 900p Mantendo o mesmo preset, tá? Anti-alizer, sexturas no alto, resistente no médio E tá aí, pessoal O frame estava extremamente estável 40 quadros É... Parece que não teve ganho Mas observam isso Ele tá mais... Sólido nos 40 quadros Ele tá caindo menos, né? Olha pra você ver Ele faz até uns 37, ó 36, 35 Nossa, já volta pros 40 Ou seja, ele tá caindo menos Que tava caindo em 1080 Parece pouca coisa Mas isso já dá uma margem Até mesmo pra um momento mais crítico do jogo Para um boss Então, apesar de eu esperar mais em 900p O ganho foi mais por volta da estabilidade Em torno dos 40 fps E a questão do jogo em si, cara Da movimentação Eu tô sentindo um jogo bastante fluido, tá? No momento assim que a gente pula Que a gente esquiva O jogo tá muito fluido Tá muito gostoso Eu tô curtindo demais E assim... É... Esses 40 quadros Se eu tirar o monitoramento Eu não vou perceber Sabe? Tá bem fluido mesmo Tá um jogo bem gostosinho Lembrando que tudo tá sendo testado em estoque Memória Até roda com 8 gigas esse jogo Mas é rodado no limite Tá no limite de 8 gigas Vocês vão poder ter um desempenho um pouquinho mais imitado Mas vai rodar Bom, Darksiders O que eu achei desse jogo? Eu comecei a jogar o Darksiders 1 Na geração passada Eu gostei demais O 2 eu já não gostei muito E o 3 Eu comecei a... Eu experimentei no PS4 Eu acho que o jogo é interessante O jogo não é ruim O jogo é bom E vale muito a pena Na minha opinião Ele é um hack slash Que esse 3 Você tem a opção de combate No hack slash tradicional Ou no estilo Souls Então você tem como escolher Pra um combate Mais dos tempos atuais Ou mais tradicional De hack slash É um jogo de ação e aventura Ambientado aí No universo apocalíptico Onde você assume o papel De um dos Cavaleiros do apocalipse No caso do 3 A gente assume o papel Dessa protagonista feminina Que é a Fúria E eu não vou falar mais nada Pra não estragar a experiência de vocês Tá Mas o jogo ele vale muito a pena É um jogo recente Que hoje Apesar dele ter um pouco mais De um ano de lançamento Vocês encontram uma promoção Num preço extremamente tranquilo Eu já vi esse jogo Por 60 reais Não é um jogo tão caro Tá E um Um conselho que eu vou dar É não mexer no anti-serrilhado No anti-aliasing Porque o serrilhado Desse jogo Ele incomoda muito A gente observa Que nessa configuração Tá muito bonito Tá lindo o jogo E assim Esses 30, 40 quase Estão satisfatórios Nós já morremos Né Esse jogo Eu gostei demais Cara Ele é um pouco Bem desafiador Assim Agora a gente vai passar Pra 720p Mantendo o mesmo Preset Pra quê? Pra gente ver Qual que vai ser O ganho que a gente vai ter Em desempenho Tá bom? E tá aí O resultado Pra vocês O frame Parece que tá travado De tão estável Que ele tá Mas é estranho Que ele tá em torno De 36 quadros 37 Caiu pra 28 Relâmpago 30 33 35 Por incrível Por incrível que pareça A gente teve A gente teve aí Cara Um resultado pior Do que a gente teve Em 900p Jamais imaginaria Que um jogo Fosse rodar pior A gente descendo A sua própria resolução Em vez Em vez de a gente melhorar O e-frame timer Ele tá caindo Ele chegou até A ultrapassar os 40 Ali Próximo dos 50 No momento Relâmpago Porque assim Você bate frente Com o inimigo Ele cai pra 35 O frame timer Ficou doidão Nunca vi isso Na minha vida Bizarro demais Você Alivia a resolução O jogo pesa mais Eu nunca vi isso Primeira vez É curioso E É uma coisa estranha Né cara Como é que Esse jogo Tá pior Em Tá pior Em 720 Com relação A 900p Então assim Tá cabuloso E a questão Da qualidade gráfica Eu não senti Tanta diferença Assim Descendo de resolução Não Mas esse é um jogo Já pensado Em focar Em 1080p Tá É um jogo Mais recente Como vocês viram Ali cara A gente não teve Praticamente Ganho nenhum De desempenho Em 720 Foi uma decepção Muito grande Que eu tive E vocês podem Manter aí De forma extremamente Tranquila Aí cara Os 900p Foi aonde A gente conseguiu Ter uma margem Interessante Uma folga Boa Tá fazendo Praticamente A mesma coisa Em torno De 40fps Em médio E no combate Com o boss Em torno De 30 33 quadros O que é Também satisfatório Né galera Tá aí cara Mais um combate Maroto E esse boss Não é nem tão Difícil Assim É uma questão De você aprender Realmente Cada boss O ponto fraco Deles É Decorar Os ataques Os ataques Não é uma coisa Assim Não é um bicho Sete cabeças Esse jogo Ele é bem gostoso Jogar Como eu Tava indo comentar E eu não cheguei a zerar Mas com certeza Cara Eu super recomendo Porque é muito divertido O jogo Ele é muito gostoso É um tipo de jogo Bem frenético Tem muita coisa acontecendo É muito inimigo Dá pra pancadaria Comendo pra lá e pra cá Uma coisa que eu não curti muito Foi os Os checkpoints Né Se você morrer Você volta Bastante coisa Né Eu acho que os caras Se inspiraram Na linha Souls Pra fazer isso Eu não curti tanto Mas assim É um vogaço Cara Um jogo Que vale a pena E hoje vocês também Vão ter acesso A ilha Através do Game Pass Esse jogo Ele já está No Xbox Game Pass Então O acesso dele É muito tranquilo Eu pretendo Depois trazer Os outros Darksiders Para o canal Tanto 1 Quanto 2 Darksiders 1 em 2 Vocês vão conseguir Em promoções Na faixa de 5 7 reais Bem baratinho E esse 3 Está no Game Pass A partir de 1 real Vocês vão conseguir Jogar esse jogo Ou comprando Nas promoções Da Epic E da Steam Por 60 70 reais Nas promoções É na minha opinião Vale a pena Sabe É um jogo Bem interessante Mesmo Os chefões Dele Vão Vão Ficando cada vez Mais difíceis Vão evoluindo E cada vez Mais complexos E essa é a graça Do jogo Você vai andar Vai ter uns inimigos Bobinhos Que basicamente Eles são desafio Apenas Quando eles estão Em maior número Vai ter alguns Puzzles Para resolver No cenário E depois vai ter Os chefões Basicamente Eu joguei isso Não tem muito segredo Então esse teste Ele é bem fiel Que vocês vão ter No jogo todo Eu vou parando Por aqui Deus abençoe A vida de vocês Um abraço Pessoal E realmente Eu recomendo Os 900p Porque em 720p A gente teve Um resultado Bizarro A mesma coisa Até pior Que a gente teve 900p É isso aí Tudo de bom sempre Até a próxima Pessoal Valeu Tchau